Seu auxílio emergencial foi aprovado Aê governador, me ajudam Quarentei de novo VW Grau E a EGS É o rei do bicho Não aguento mais essa vida Minha atual virou ex Tudo culpa da cachaça Que eu já bebi esse mês Já publiquei nos stories Hashtag quarentei Já torrei até os seiscentos A auxiliar que eu ganhei Já torrei até os seiscentos A auxiliar que eu ganhei Não sei mais o que fazer A quarentena não acaba O governo adulto me acabando na cachaça Abre os bar que eu não aguento Mais bebê trancado em casa A mulher me largou Minha situação tá brava Não sei mais o que fazer A quarentena não acaba O governo adulto me acabando na cachaça Abre os bar que eu não aguento Mais bebê trancado em casa A mulher me largou Minha situação tá brava Abre os bar que eu não aguento Mais bebê trancado em casa A mulher me largou Minha situação tá brava GS na produção Mais uma explosão Aê governador É muita pressão papai Libera os bar pra gente vai Não aguento mais essa vida Minha coa vira o eixo Tudo culpa da cachaça Que eu já bebi esse mês Já publiquei nos stories Hashtag quarentei Já torrei até os seiscentos A auxiliar que eu ganhei Já torrei até os seiscentos A auxiliar que eu ganhei Não sei mais o que fazer A quarentena não acaba O governo adulto me acabando na cachaça Abre os bar que eu não aguento Mais bebê trancado em casa A mulher me largou Minha situação tá brava Não sei mais o que fazer A quarentena não acaba O governo adulto me acabando na cachaça Abre os bar que eu não aguento Mais bebê trancado em casa A mulher me largou Minha situação tá brava Abre os bar que eu não aguento Mais bebê trancado em casa A mulher me largou Minha situação tá brava G.S. na produção Mais uma explosão Mais uma explosão Mais uma explosão Mais uma explosão A mulher me largou Minha situação tá brava G.S. na produção Mais uma explosão Obrigado.